Olá pessoal, vamos a nossa aula. Agora uma outra maneira que a gente tem também de criar alguns trabalhos dentro do Word é quando nós queremos criar uma lista de opções, uma lista de palavras ou fazer uma espécie, não uma tabela porque a gente vai ver a ferramenta mas eu quero organizar os meus textos em posições específicas. Por exemplo, eu vou escrever aqui uma palavra, vamos supor que eu vou fazer um produto aqui então vou colocar aqui, teclado sem fio e aí eu quero colocar o preço desse teclado aí tem gente que faz isso, vai apertando o espaço várias vezes e aí digita, por exemplo, R$23 deixa eu colocar aqui o R cifrão para a gente saber que é o de dinheiro R$23, olha lá só que aí o que acontece, ele dá o Enter e vai pôr o próximo mouse sem fio e aí ele quer pôr o preço também, aí eu tenho que apertar, tá vendo? que eu tô apertando a barra de espaço e aí eu vou digitar aqui só que às vezes não vai ficar bem alinhado, R$9,90 mas eu quero que ele fique mais pro lado veja que aí eu tenho que ficar ajustando e mesmo assim não fica reto, ele vai ficar torto então como é que eu posso resolver esse meu probleminha aqui? eu vou pegar aqui, eu vou apagar e aí nós vamos fazer o seguinte eu vou fazer a primeira, então, teclado sem fio aí eu quero colocar o nome do produto aqui no meio eu quero o fabricante, por exemplo e no final eu quero o preço então como é que eu vou fazer isso? aqui nós temos a régua, né? que eu mostrei como é que a gente faz para exibir a régua lá nos primeiros vídeos, né? na parte de introdução do primeiro vídeo mas eu vou mostrar aqui se vocês não tiverem com a régua na tela vem aqui na guia Exibir Régua e aí você marca a opção da régua ela estando marcada, a régua vai aparecer na tela por que a régua é importante? agora nós vamos ter ela eu vou vir aqui na minha régua e eu vou dar um clique mais ou menos no ponto que eu quero então eu vou clicar aqui que eu acho que é mais ou menos o meio veja aqui, eu não sei se está dando para perceber deixa eu dar um zoom olha lá, ele colocou esse pontinho aqui na minha régua que é uma marcação isso nós chamamos de tabulação ele colocou uma marcação de tabulação quando eu pressionar o Tab agora a tecla Tab eu pressiono a tecla Tab ele vai exatamente para aquele ponto aí eu posso colocar o nome do fabricante por exemplo Micro Soft veja que ele ficou alinhado à esquerda da mesma maneira eu posso vir aqui no final aqui eu dou um clique aqui no finalzinho da régua coloco mais uma marcação quando eu pressionar o Tab ele vai até lá e aí ele coloca a posição que aí eu poderia colocar o meu preço 23 reais enter aí se eu vier na linha de baixo eu posso pôr Mouser sem fio olha lá pressiono o Tab ele vai para o meio eu coloco o fabricante vamos supor que é da Microsoft também Tab e aí eu coloco o meu preço mas veja que ele está indo agora com essas marcações de tabulação ele vai indo para a posição que eu quero e o legal dessa marcação de tabulação também é a seguinte se eu selecionar tudo aqui ó e eu vier nessa marquinha da tabulação ó e puxar ela ó eu ajusto o meu texto ó eu vou puxando ela aqui pela régua ó eu consigo levar colocar o local que eu quero ó posso levar mais para trás mais para frente ó você pode mover essa marca de tabulação aqui dentro da régua ok e aí dá para personalizar essas marcas de tabulação por exemplo o preço ficar alinhado à direita e tudo mais dá eu venho aqui ó em uma das marcas aqui ó ele está escrito até a esquerda ó na marca tabulação clica duas vezes e aqui ó vocês tem as opções da medida se vocês quiserem colocar uma medida específica para essa tabulação dá para fazer por aqui então por exemplo eu posso pegar essa tabulação aqui do final ó eu posso colocar ela com 15 essa tabulação do final alinhada à direita ó eu vou criar uma nova ó então 15 à direita e aí eu clico no botão de definir ó lá pronto ó aí eu tenho uma no meio em 6,75 e tenho uma no final ah não mas eu quero deixar bem certinho então eu quero deixar essa daqui de 6,75 eu quero deixar com 7,5 então eu vou lá e mudo ó 7,5 centralizado aí eu peço para definir lá definir pronto e aí essa daqui ó de 6,75 eu posso excluir eu posso limpar ela ó eu clico na de 6,75 e limpo pronto ó mudei algumas tabulações aí eu dou um ok ó lá vejo que ele colocou a de 7,5 colocou a de 13,5 e a de 15 que aí a de 15 eu posso fazer isso aqui ó eu venho aqui tab venho nesse tab ó lá porque aí ele posiciona aqui para mim aí eu posso deixar por exemplo o cifrão num cantinho eu vou puxar o cifrão aqui para o 13 ó e o outro lá no fim tá vendo? aí quando eu vier aqui embaixo colocar um outro produto monitor marca é... Samsung por exemplo tab aí eu ponho aqui o cifrão tab aí como esse daqui ele tá alinhado à direita eu posso colocar lá é... 350 reais ó lá aí ele fica alinhado né fica bem legal outra coisa que eu posso fazer nessas marcas de tabulação ó vou selecionar tudo vou clicar em qualquer uma dessas marcas da régua é a opção do preenchimento ó que eu posso colocar com pontos aqui ó então eu vou pegar o de 7,5 vou colocar os pontinhos e vou definir o de 13 eu também vou pôr os pontinhos e vou definir ó os pontos dão um ok pronto ó lá observem que ele coloca esses tracinhos dentro então se eu der um enter aqui ó dei um enter vou colocar lá impressora jato de tinta olha lá marca fornecedor epson né tab preço aí eu posso colocar aqui tab mil opa mil e duzentos reais olha lá vejam que ele vai colocando essas marquinhas de tabulação que são esses traços ok então isso aqui seria a parte de tabulação que nós podemos definir colocando aqui na régua o ponto e depois a gente clica duas vezes e consegue mexer nas medidas o alinhamento se eu quero que quando eu der o tab o texto fique centralizado no ponto que eu coloquei ou a direita ou a esquerda né então nós temos aqui essa parte de tabulação ok aí ele fica com as marcas aqui na régua ó vendo você vai dando um enter ele vai ficando caso você não queira você tira ó você pode puxar a marca de tabulação pra fora ó como eu fiz aqui e aí ele limpa aquelas marcas tudo bem então essa foi a parte de tabulação que nós vimos aqui dentro desse nosso da nossa aula pratiquem revejam o vídeo se for necessário vão pausando o vídeo vão fazendo os testes simulem né exercitem o que foi passado tá façam aí quantas vezes são necessários e quaisquer dúvidas enviem pra gente tudo bem então eu aguardo vocês no próximo até mais e aí e aí e aí e aí e aí